Oi, Fibasada! Tudo bom com vocês? Gente, eu espero que você esteja bem, porque hoje nós vamos testar uma receita aqui pra aqueles dias que você quer arrasar. Sabe aquele dia que você vai receber um parêntico, que você não tem como evitar, mas você fica pensando assim, não, ela não vai sair falando mar daqui da minha casa, não. Hoje eu vou fazer uma receita de pular pra cima. E uma receita facinha, fopá, não é das mais baratas, mas é muito fácil de fazer e eu tenho certeza que não vai ter como ninguém falar que você não sabe cozinhar. Que é uma receita de rondelle. Nome feio, rondelle, né? Parece aquelas mães metidas ricas que dão nome na fia. Rondelle, venha almoçar! Já falei pra você, rondelle! Rondelle, pega lá a vassoura pra mãe. Hum, fica. E ainda registra no cartório com dois L e um Y no final, que é pra terminar e arrematar. Mas, pelo que eu vi na receita, fopá, esse rondelle vai ficar uma delícia, que as suas lobrinhas vão ficar assim, ó. Música Música Vocês não vão acreditar, eu nunca comi rondelle, não sei nem o que é. Nunca comi. Mas a hora que eu vi a mulher fazer, eu falei, não, eu preciso experimentar no canal. Como eu falei pra vocês, é muito facinho demais, parece maravilhoso. Mas não pode morrer sem comer o Tardo Rondelle. Então nós vamos testar hoje, fopá. Quem gosta de vídeos de receita, se inscreva no canal. Não é possível que você não faça se inscrever, não seja coração peludo. Tá aqui anotando a receita, vai arrasar no seu almoço no final de semana e não vai se inscrever? Que que é isso, gente? Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam dos vídeos aqui do canal, que ele vai deixar mais vídeos no celular de vocês. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos, fubá, fazer o nosso rondele belíssimo. Fora que você começar a fazer a receita, fubá, você já deixa o seu fogão ligado pra ele poder ir esquentando, principalmente agora em dia de frio, que demora um pouco pra esquentar, né? Meu Deus, no meu forno tem mais panela que a fábrica da Tramontina inteirinha. Bom, fubá, primeiro você vai pegar uma massa de pastel, dessas que vêm de rolo, sabe? Que o C que é arrumadeira de risca a vida dos outros, de rolo você entende. Tem gente que faz tanta fofoca, deve tanto, fala tanto mar de vizinho, que a vida é só rolo, querida, tem mais rolo que fábrica de papel higiênico. Então vamos abrir aqui a massa. Gente, eu achei, como falei pra vocês, eu achei muito fácil de fazer. Vai tiraninho aqui, assim, ó, e estique. Vai esticando a massa, vou esticar pro seu lado. Igual você estica o zóio por cima do muro pra saber da vida da sua vizinha, estique a massa aqui. Igual você estica a língua quando é pra falar mais dos outros, você estique a massa aqui. Igual quando você estica seu cabelo pra sair final de semana com a chapinha, depois você estique a massa aqui. Vai esticando, Fubá. A minha cidade tem uma mulher que tem o apelido de estica, não conheço ela. Mas tem o apelido de estica aqui na minha cidade. Ó, tá esticado aqui. Agora, Fubá, você vai pegar um requeijão. Deixa eu abrir o requeijão aqui. Requeijão tá gostoso, né? Você vai pegar uma colher, alguma coisa, aí eu vou fazer com mortifome mesmo. E você vai passar o requeijão aqui na massa. É pra ficar requeijada. Ó, vai passando, bem passada aqui, Fubá. Vai pintando a massa com requeijão. Gente, um negócio desse aqui, se não ficar gostoso, eu não sei mais o que que fica. Ó, vai passando o requeijão. Não é coisa que pintar a parede. Que pobre é assim, né? Pobre quando inventa que tá muito mofo. Pega o pincel, pega o carro e vai embora pintar a parede. Eu pintava lá na casa da mãe junto com a mãe. Parece que pintar a parede é tão facinho, né? Basta você pegar um dia pra pintar a parede pra você ver o que que é dor no pescoço. Pra você ver o que que é dor no corpo. Pra você sentir o que que é uma dor na escadeira. Bem passadinho aqui o requeijão. Vai, ai, eu esqueci de falar pra vocês. Vai aos poucos aqui, ó. Não vai até o final, que igual eu acabei de ir aqui. Que às vezes você não precisa da massa inteira desse jeito. Daí vai perder requeijão. Passou o requeijão, Fubá, aí rende. Essa parte pelo menos rende. Pelo menos isso, né? Que às vezes a gente parece que vem na terra pra perecer. Ó, essa aqui rendeu. Pelo menos essa parte eu gostei. Agora nós vamos pegar 300 gramas de presunto. Que eu não sei se vai usar tudo. A mulher falou 300 gramas. Mas vamos ver aqui se vai usar tudo, Fubá. Pega uma tilanga e vai colocando na massa assim, ó. Pra ir recheando a sua massa com o presunto. Deixa eu ver qual lado é melhor. Acho que é assim. Vai colocando assim. Pra não fartar presunto em parte nenhuma. Que se tiver alguma família muito faladeira na sua casa que vem visitar. E você tá servindo o rondele. Que tem infamia que é assim, né? Vem na sua casa. Parece do nada. Come na sua casa. Ainda tem a audácia de sair falando mar. Vai cá, bendita. Pega a justa parte do rondele que não tem recheio. Você é obrigado a pegar uma pessoa dessas pro pescoço. Pra língua, né? Puxar pra língua assim pra largar a mão de falar. Ó. Vai colocando aqui o presunto. O presunto é tão gostoso, né? O cheiro do presunto é gostoso. Por isso que no comercial lá do presunto. Lá do presunto, cara. A Fátima Bernardes manda você cheirar. Fala assim do cheirinho. Colocar mais um aqui. Vai colocar mais um aqui porque foi o que eu terminei de colocar o requeijão, fubá. Pra não perder. Olha lá. Mais um é um pedaço. Fazgar aqui. O resto a gente corta com o pão. Ó. Não foi os 300 gramas não, fubá. Foi quase. Agora você vai pegar mussarela. Agora que saiu caro. Foi de pular pra cima. É 300 gramas de mussarela também. Mas você não vai precisar de tudo. Você vai ver aqui. Ó. Deixa eu abrir aqui. Você vai pegando as tilangas de mussarela também. E vai colocando igual. Pega a tilanga e estique aqui. Pega a tilanga e estique aqui. Agora com o frio, essa receita acho que, né? Vai fazer sucesso aqui. Eu não sei onde vocês moram. Aonde que eu tô aqui hoje. Tá chovendo faz dois dias. E tá com 10 graus. A gente toma banho um dia assim, dois dias não. Mentira. Mas dá vontade. Quem nunca pulou o banho, né? Atira a primeira pedra. E eu já não cheguei nem a pular o banho, querida. Eu fiz salto com vara por cima do banho. Quando eu era criança, eu entrava no banheiro, ligava o chuveiro, esperava uns 10 minutos. Depois saía como nada que tivesse acontecido. Como se a mãe não sentisse o cheiro, né? A mãe pegava e me banhava com a chinela, querida. Não queria tomar banho com água, tomava com a chinela. Era cada banho que eu tomava, vocês nem imaginam. Pronto, ó. Coloquei as mussarelas aqui. Agora, fubá, você vai pegar orégano e vai chasquear aqui por cima. Pra dar um sabor a mais, né? Olha lá. Chasqueia bem chasqueado. Parece que vai dar um pedaço de mussarela aqui. Deixa eu pegar e pôr. Senão depois a turma vai falar assim... Olha lá. Tá economizando. Chasqueia bem pra dar um sabor, fubá. Agora que vem o pulo do gato. Nós vamos pegar e enrolar ele. Deixa eu puxar aqui pra cá pra vocês poderem ver. Nós vamos enrolar como se fosse um rocambole. Não me feio rocambole, né? Ó, enrole, fubá. Bem apertadinho aqui pra começar a enrolar. Vai rolaninho. Já vai coisando. Vocês estão vendo? Olha que bonito. Ninguém diz. Vai enrolando, vai enrolando. Vai puxando aqui, ó. Vai enrolando. Vai parecer um sushizão, velho. Vai enrolando. Enrole mais. Enrole. Enrole. Ó lá, fubá. E aqui a gente corta com a faca. Cadê a faca? Então pega a faquinha aqui. E tchum, cortou. Pronto, fubá. Olha lá, ó. Fez um rocambolão. Olha lá. Que bonito. Agora, fubá, nós vamos preparar a assadeira que nós vamos assar o... Como que é o nome? Isso aqui? Requenguelo? Como que é? É... Rondele, rondele. Requenguelo. O que tem a ver? Colocar o requenguelo pra cá. Você vai pegar uma vazia, alguma coisa, fubá? Pega o molho de tomate. Pode ser da marca que você quiser aí na sua casa. Eu peguei... Esse daqui é um... Um molho de bolonhesa. Então nós vamos abrir aqui a tesoura. E vamos sortar o molho aqui. Olha, esse aqui vem com um pedacinho de carne. Eu não sabia que vem com carne. É bom que essa parede que estiver comendo a sua receita e fala assim, nossa, mas que delícia. Você fala, você viu que tem carne aí? A carne tá cara, viu? Você joga na cara dela. Coloca tudo o molho aqui, fubá. E vamos colocar aqui também uma caixinha de creme de leite. Isso aqui é um creme de leite de vacas raríssimas. São vacas que agora no inverno, em dias de chuva, elas viajaram pros Alpes Suíços. E já que é pra passar frio, ela vai passar frio da maneira mais chique que tem, né? Não vai ser dentro de casa com chinelo repartindo a meia e reclamando do frio. Elas passam comendo fundi na fogueira. Na fogueira não, como fala? Como que fala aquele negócio? Na lareira. Na fogueira, olha aí. Não é bruxa? E agora você vai misturar aqui, fubá. O creme de leite com o seu molho de bolognesa. Esse negócio vai ficar gostoso. Caro já ficou, né? Mas é uma vez na vida, uma vez na morte, né, fubá? Aquela receita você faz uma vez por ano. Depois de uma misturada mais ou menos, você vai pegar a sua assadeira e vai pôr um pouco do molho aqui. Só pra dar uma forrada aqui na assadeira. Espalha bem. Nossa, eu tô impressionado que esse molho tem carne. Eu parece que eu não tava acreditando. Forrou a assadeira, ó. Desse jeito assim, tá vendo? Agora nós vamos pegar aqui o rondele. Você vai pegar a faca e você vai cortar as fatias da grossura mais ou menos, fubá. Um dedo, um dedo e meio, alguma coisa. Que é pra você tirar o... Ai, meu Deus, tá despencando tudo aqui. Que é pra você tirar o sushi daqui. E vai arrumando aqui na assadeira. Calma aí que eu já mostro pra vocês. Ó, corte aqui. Tira o sushi. Põe aqui na assadeira. Corta o rondele. Tira o sushi. E põe aqui. Já tô sonhando eu mastigando essa receita aqui. Olha, na minha assadeira ainda cabia mais rondele. Ó, ficou desse tipo, fubá. Que bonito, vocês tão vendo? Agora nós vamos pegar o resto do molho e vamos pôr por cima dos rondele. Vai despejando que pegue por cima deles. O chá bem com o mortifóbio aqui pra não perder nada do molho. Vocês pensam que acabou? Mais nunca nesse Brasil. Vamos pegar ainda um queijo ralado desses de saquinho. Vamos chasquear o queijo por cima do rondele ainda. Pra ficar bem requejado. Pode despejar sem dó, fubá. Depois disso, se não bastasse, nós vamos pegar mais orégano. E vamos dar uma chasqueada de orégano por cima. Ai senhor, vai ficar gostoso esse negócio aqui. Agora, fubá, nós vamos pegar... Cadê o negócio? O papel alumínio. Vamos fechar ele com o papel alumínio aqui. Ó, bem fechadinho. Tranque bem aqui, ó. Gente, eu tô com água na boca de fazer a receita. Eu nem experimentei. Eu tô com água na boca de ver. Vocês tão também? E nós vamos levar lá no forno, fubá. Deixar lá isso daqui assando. Por 25 minutos. Então eu vou deixar lá 25 minutos. E já veio, querida. Espere aí. Bom, acabei de tirar do forno lá. Vamos abrir junto aqui, fubá. Tem que tá gostoso. O cheiro. Peça o cheiro que tá aqui em casa. Ai senhor, tá quente. Tá mais quente que... Fofoca nova. Olha lá, ó. Olha o fumaceiro. Hum, gente do céu. Parece que ficou tudo cozido. Será que é assim mesmo que fica? Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Como que tá aqui por dentro. Olha que bonito, fubá. Olha lá. Tá tudo cozido. Vamos ver. Pegar uma rodela aqui. Parece que tá grudado por baixo. Gente, olha. Eu acho que tem que passar uma manteiga, viu? Que eu já percebi que grudou aqui. Ó, pegar só uma rodelinha aqui pra nós. Mas eu percebi que grudou os rodelas aqui por debaixo. Vamos ver agora o sabor que tem isso, fubá. Ah, peguei só uma rodelinha. Olha lá, ó. Vamos experimentar. Soprar bem porque eu tô com trauma. Morrendo tendo queimar a boca de novo. Assopre, fubá. Assopre. Vamos ver o sabor que tem. Hummm. Gente do céu. Que coisa gostoso. Pega mais um aqui. Meu Deus. Fica louco de gostoso. Isso aqui não é uma rodela, querido. Isso aqui é um delírio. Hummm. Meu Deus. Eu como essa baciada inteira do negócio. Gente, que maravilha. Eu não achava que ia ficar tão gostoso. Eu achei que ia ficar com gosto de cru e não fica. Hummm. Tá de pular pra cima, fubá. Ah, tem que comer mais um bocado aqui. Uma delícia deliciosa. Hummm. Gente, que coisa gostoso. Nossa senhora. Você tem que fazer a casa dos seis. Eu vou comer o outro pedaço aqui. Pra terminar de arrematar. Hummm. Cês façam, batem foto e postem lá no Instagram e marquem pra eu ver. Pense que delícia que ficou. Cês vão arrasar. A pessoa que comer isso na sua casa não vai acreditar como que cê fez. Gente, fica maravilhoso demais. Uma das coisas mais gostosas, assim, de massa que eu já fiz aqui no canal. Faça e põe me conta, boba. Que embaixo tem playlist e tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma fuçada, assim, como quem não quer nada. Chame mais gente pro canal, fubá. Chama sua vizinha e fala. Vai lá aprender como que faz uma coisa gostosa. Chega de arroz, feijão e ovo. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Eu adoro saber que vocês estão sorrindo, viu? Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.